E a gente abre esse bloco falando de baixa imunidade que muitas pessoas têm, principalmente as crianças e os idosos. As doenças respiratórias atacam mais quem vive em ambientes sem circulação de ar natural. Aí surgem aquelas doenças conhecidas. A Lúcia tem sinusite e rinite e às vezes sofre com a crise. No mês passado, por exemplo, os sintomas se agravaram. Foi quando procurou ajuda médica. Desde quinta-feira eu já tinha apresentado nariz escorrendo, dor de cabeça, corpo ruim, dei um pouco de febre. Aí no domingo de manhã eu acordei, fui na farmácia, pedi meu esposo para levar na farmácia, fazer um teste de covid, porque eu achei que era covid, porque nem cheiro eu estava sentindo. Fui na farmácia, fiz o teste negativo, aí eu fui para o hospital. Aí fui muito bem atendida, fiz raio-x da face e tórax, aí a médica disse que era mesmo sinusite. Aí me passou os medicamentos e graças aos medicamentos eu melhorei, não precisei ficar internada, mas assim, eu fiquei bem assustada com o jeito que eu fiquei. Porque eu nunca tinha ficado tão ruim que eu fiquei dessa vez. Dentro de casa, Lúcia procura deixar os ambientes ventilados e arejados. Ela também procura fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. Manter o ambiente limpo, arejado, sem cortinas, tapetes, pelúcias. Como em Patinho é uma cidade muito quente, a gente usa muito o ar-condicionado. Também tem que estar sempre higienizado, né, para evitar que nesse período ataque mais ainda a sinusite e a rinite. Além da rinite e sinusite, que é o caso da Lúcia, outras doenças respiratórias mais frequentes nesta época do ano são asma, bronquite, gripe, além da pneumonia. A vacina, por exemplo, é aliada para frear o número de internações neste período do ano. Segundo esse epidemiologista do Hospital Márcio Cunha, em Patinga, o número de atendimentos de pacientes com problemas respiratórios tem aumentado em razão das baixas temperaturas nesta época do ano. A maioria dos casos são quadros de síndromes respiratórias virais, altas. Então, resfriado comum, rinites, rinocinusites, e que não acarreta tanto em internação. Fica uma maior preocupação para a população que tem uma doença pulmonar estrutural, que tem uma asma, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né. Além dos idosos, as pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa também devem redobrar os cuidados. A Lúcia, que conversamos no início da reportagem, tem adotado direitinho, viu, as medidas de prevenção de doenças respiratórias. Isso porque, segundo o médico, quem sofre de sinusite e rinite, por exemplo, que é o caso dela, deve redobrar os cuidados em casa e também no trabalho. Quem trabalha em ambiente fechado, né, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque em ambiente fechado, mais pessoas, a maior possibilidade de transmissão. Então, o que a gente orienta é manter o sistema imune sempre bom, né, sempre regulado. Você fazer uma ingesta adequada de líquidos, né, lavar a via aérea e ter uma boa alimentação, ter bons hábitos de vida. E eu acho que é importante também a questão da autoconsciência de quem está com sintoma respiratório, de usar uma máscara para não passar os sintomas respiratórios para os outros colegas de trabalho, colegas que convivem em ambiente fechado. É uma medida muito importante, simples, né, e que diminui a transmissão.